Livro de Gênesis capítulo vinte e oito Então Isaac chamou Jacó e o abençoou e lhe deu a seguinte ordem, não case com nenhuma Moça daqui de Canaã, apronte-se e vá para a Mesopotâmia, fique na casa do seu avô Betuel E case com uma das filhas do seu tio Labão Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos descendentes para que de você saiam Muitas nações, que ele abençoe você e os seus descendentes como abençoou Abraão Para que sejam donos dessa terra onde você tem vivido como estrangeiro, terra que Deus Deu a Abraão Foi assim que Isaac mandou que Jacó fosse morar na Mesopotâmia, na casa de Labão Que era filho de Betuel o Arameu e irmão de Rebeca, a mãe de Esaú e de Jacó Esaú ficou sabendo que Isaac havia abençoado Jacó e o havia mandado para a Mesopotâmia A fim de casar ali Também soube que, quando o pai o havia abençoado, tinha mandado que não casasse com nenhuma mulher Do país de Canaã E ficou sabendo que, obedecendo ao pai e à mãe, Jacó havia ido para a Mesopotâmia Então, Esaú compreendeu que o seu pai não via com bons olhos as mulheres de Canaã Por isso, foi até a casa de Ismael, filho de Abraão E casou com Maalate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote Daqui